A dica que eu tenho para dar para quem vai entrar na faculdade, fazer o curso de engenharia, é que se tiver dificuldade, procure ajuda. A HELP está aí para poder ajudar. E se alguém está pensando em desistir, que não desista. Não desista porque depois que você aprende, é muito gratificante. Meu nome é Rodrigo, tenho 22 anos e sou estudante de engenharia química, faculdade São Bernardo, FASMA. O primeiro dia de aula foi cálculo, né? E começou, aí o professor estava dando a matéria lá e eu estava me sentindo totalmente perdido, mas perdido mesmo. Não entendia quase nada, só entendia que era X e aquilo e isso, mas não conseguia associar. Realmente, eu estava realmente totalmente perdido. Era muito escasso a matemática básica que eu tive, né? E é o fundamental de tudo, né? Para a gente começar. Mas o problema era maior do que eu pensava. Matemática era um monstro para mim. Eu pensava em fazer qualquer coisa que não tinha matemática, que não tivesse matemática. Cursar engenharia foi meio que uma meta e um desafio para mim, porque eu vi que se outras pessoas conseguem, por que eu não consigo, né? Então, basta ter determinação. Determinação e correr atrás do que você não conseguiu fazer antes lá atrás, né? E tentar dar o primeiro passo, ter confiança e ir para cima. Eu tranquei o curso porque eu não via sentido em continuar uma coisa que eu sei que não ia dar certo. Aí, conversei com o professor Denis e ele me ofereceu uma aula gratuita para que eu pudesse conhecer o curso, a didática. Enfim, eu compareci à aula e foi devido à primeira aula que eu me interessei em ficar na HELP. Eu vi que era disso que eu precisava. Eu entendi desde o começo a didática, a forma que explica é totalmente diferente, porque eu não tinha o básico do que eu precisava ter. Então, eu comecei na HELP com pré-cálculo e ali sim eu vi que realmente eu precisava continuar e comecei a me aprofundar e tudo que eu aprendi hoje é porque eu aprendi na HELP. Eu vi a forma que os alunos eram tratados quando ele perguntava alguma coisa para o professor e que professor ali não fazia muito sentido. O professor respondia de forma grosseira. Na HELP é totalmente diferente da faculdade. O professor, ele explica desde o começo, faz a gente entender o sentido do que a gente está fazendo, que era uma das coisas que eu tinha bastante dificuldade. Fazia algumas coisas na faculdade, mas eu não sabia por que estava fazendo aquilo. Então, o professor Denis, ele esclareceu bastante as minhas dúvidas. Quando a gente pergunta, ele responde com a maior atenção, estar na HELP fez com que eu entendesse tudo de cálculo. Eu cheguei na HELP sem saber absolutamente nada, sem entender o sentido das matérias. E ao longo que eu fui me aprofundando nos cursos, eu comecei a entender o que fazia sentido em cálculo. Eu acho que cálculo é fácil, mas depende muito da forma que você aprende e da pessoa que está te ensinando. Mas cálculo é fácil. Para as pessoas que têm dificuldades, que era o meu caso, antes de entrar na faculdade, procure ajuda. A HELP foi uma... Não consigo nem mensurar o que realmente ela conseguiu fazer comigo. O professor Denis, ele te motiva. Eu cheguei aqui desmotivado. A forma que ele ensina faz com que você entenda, faz com que as coisas façam sentido. Fala para você continuar. Ele mostra que você consegue aprender, que não é difícil. Que qualquer pessoa, de qualquer idade, consegue aprender matemática, cálculo. A dica que eu tenho para dar para quem vai entrar na faculdade, fazer o curso de engenharia, é que se tiver dificuldade, procure ajuda. A HELP está aí para poder ajudar. Se alguém está pensando em desistir, que não desista. Não desista porque depois que você aprende, é muito gratificante. É muito gratificante mesmo. É muito gratificante mesmo. É muito gratificante mesmo.